Vou fazer aquelas poses, né, pra thumb no canal Tem que ser algo surpreso, faz eu ficar surpreso, pera aí Pega o gorrinho de ladinho Tem que ser pegando um gorrinho, deixa eu abaixar mais um pouquinho Batei o 5 de Fiddle, dei pinta Agora sai, deira, surpresa, igual Jesus, igual Jesus, como é que Jesus tem um... Jesus tinha umas, ele gostava de tirar umas fotos assim, ó Que é tipo de tá se sentindo surpreso, maravilhado, tá ligado? Escutei você rindo, mas você tá ouvindo a live? Mas eu só vi a cabecinha, velho Escutei você rindo, mãe, escutei daqui do quarto, você acredita? Escutei risada da minha mãe, ela tá na live Marca arroba Lucieze Vamos dar a exposida da minha mãe que tá ouvindo a live Eu escutei ela rindo lá embaixo Eu escutei ela rindo, ó, arroba Lucieze Marca aí, não digitou no chat, mas eu vi que você tá aí É, Lucianinha, tá vendo? Eu não sei se a minha mãe tá lendo o chat, não, rapaz Porque geralmente ela... Assim, ela vai passar roupa, vai fazer os treinos dela Ela bota o foninho e fica andando, saca? E deixa no notebook lá a live pautorando, tá ligado? E falando em Lucianinha, exclamação LucieStory Quem quiser adquirir alguma coisinha na lojinha da minha mãe, né? Produtos novos lá, tem um do moranguinho Que é o que eu mais uso e é o mais comprado, né? Soraca e a Férius Bot contra Zay Bard Então acho que Bot talvez eu não tenha pressão, né? Então vou estartar Bot pra pegar o aronguijo de cima Posso tomar o Invade porque tiraram o meu espantalho Que merda, hein? E o Clad vai ter pressão, então acho que eu consigo pegar o aronguijo, velho Pedir pros caras não dar lixo pra não me atrapalhar, velho Ai, mano, por favor, não bate no bagulho, velho Eu literalmente não quero lixo, cara Mano, paciência, Jesus Eu quero muita paciência Mais do que eu já tenho, inclusive, tá? Quero muito mais Se puder É bom pedir as coisas pra Deus Vocês pedem, mano? O que eu peço todo dia é sabedoria e paciência, mano Sabedoria e paciência Sabedoria e paciência Sabedoria e paciência, mano Eu quero ter muita, mano Muita mesmo, assim Eu quero ter exagerado, assim Eu quero ter um valor exagerado, velho Pede, velho, custa nada Peço sabedoria e coragem Boa Ousada, hein? Boa Brabo Ai, mano Quem que apareceu aqui? É o jungle deles, velho Ah, mano Qual que é a chance, fellas? Mas eu só vi a cabecinha, velho Eu morro se ele flashar atrás Mano, que porra é essa, mano? Eu devia ter upado o free nível 3 Todo mundo tem flash, mano Isso é rajada, né, velho Pô, mano, era pra isso ter dado muito bom Se eu não uso o smite do jeito que eu usei Achando que eu não ia tomar a invade E se eu passe o free nível 3, mano Se eu passe o free nível 3 Era outro rolê, mano Agora, olha aí Subiu a bot lane deles Morreu todo mundo do time Vou ver se eu mato a Oriana Foda-se Vai pra base aí Esperar ele me stunar, mano Esperar ele me stunar Depois eu uso a mamada Aí Vambora O jogo tá bem gostoso, né Eu gosto muito de jogar jogo assim, mano Jogo difícil, velho Não gosto de ficar jogando jogo fácil, não Prefiro jogar os difícil mesmo Vou dar B logo Pegar esse aqui Um itenzinho de vida Faço o golem E talvez Drake também, velho Nossa, se o Jax morrer ali Acabava o jogo dele, velho Nossa Custava nada o Jax morrer Olha esse bardo, mano Ponto a ponto É o Minerva esse bardo? Será? Acho que não, né? Mas é alguém que joga bem Nossa Esse Jax jogando bola Esse é jogador raro Camisa 10 Caralho Como você faz com o Jango Que fica invadindo no Red Tipo o Kindred Rafa Eu sou Igual eu falo Acho que você é novo na live, né Mas é igual eu falo, mano Eu sou especialista em tomar invade, mano E meu boneco sempre toma invade todo jogo Tomei invade do Echo Tipo, você tem que ficar tranquilo, velho Você não pode te ultar Você não pode ficar tentando culpar seu time Porque às vezes Seu time não pode te ajudar, né, mano Você quer conhecer isso Mas, mano Você tem que entender que Law é um jogo de xadrez, mano Geralmente, Law é um jogo de xadrez, ó Tem quatro lados Esse Esse do inimigo Esse do inimigo E esse meu Então são quatro lados Se o cara tá roubando essa jungle do lado Você pode ir na outra Farmar do outro lado Ou você pode ir farmar a jungle do outro lado dele Você tem que saber que vá Essa parada, velho E respeitar que o invade do cara É forte Tipo um Olaf contra Fiddle O Olaf vai me matar Me bazucar Não tem o que eu fazer Então a gente tem que evitar os caras, tá ligado Mas, às vezes Se o Alan tem pressão mid Top ou bot Eles podem ir lá te ajudar Aí você tem que reconhecer tudo isso, mano Você tem que ter boa leitura de mapa Saber guivar os bagulhos A leitura do mapa Acho que é a mais importante, mano Pra ver se o seu time consegue te ajudar ou não Às vezes Só de olhar o minimapa Eu sei, mano Se o cara pode me ajudar ou não Só de olhar o minimapa Eu sei como é que tá o Wave Geralmente Mas, assim, você pode ficar telando também, né Ó, tela Fica apertando F1, F2 Pra você ver como tá as lane, né Pode crer Eu fico me arriscando Para não perder o farm E acabo morrendo Então, Rafa Aí quando você morre É pior Você consegue perceber Que quando você morre É pior Então, só giva E não morre, mano Tá ligado Agora, se você tem a certeza Que você consegue pegar o campo E sair vivo Show de bola Faz isso Mas, se você morrer Fode, tá ligado Aí o invade do cara Vai dar certo, mano Às vezes ele só roubar Seu campo Tudo bem, mano Você vai e farma outro Não tem tanto problema Agora ele te matou, velho Dá aquela zedada Você tá ligado como é que é Acho que eu vou acabar Com o jogo desse Jackson, velho Deixa eu ir lá Eu acabo com o jogo dele aqui agora, ó O cara não volta mais pro jogo Tão cedo, ó Foda que ele pegou nível 6, né, mano Fui Mas ele tomando parma CC Ele não consegue nem apertar R, né Execução clean Show de bola Ainda bem que eu fiz play top Porque nasceu o Arauto Cola lá Ó o Bardão aqui Mas não mata ele não, mano Tá subindo todo mundo aqui, né, mano Isso aqui pode dar bastante ruim Ó a Oriana, onde ela tá Por saúde deles, só Se nós sairmos aqui Show de bola Ou se azar e fechar esse rapaz Também é muito bom Cadê meu time, mano? Ninguém quer matar esse cara? Ah tá Que susto Achei que meu time não queria uma free kill Perfeito, hein, rapaziada Mas manteve a tranquilidade Fizemos a play certinha aí Do jeito que tinha que ser feito Tem uma opção agora, mano Ou eu vou Arauto Ou eu volto a formar Jungle Ou eu simplesmente dou B Esquece que eu falei Achei que eu ia ter o item fechado na base Eu não tenho Eu ia dar B se eu tivesse o code do Protobelt Aí eu ia pegar meu item Pra ficar mais spikado ainda Dá se pá eu dou over, vai O Jackson acabou de morrer top E ele ultou, mano Eu posso formar 3 campos Matar mid ou top E Arauto Acho que é isso que eu vou fazer Eu não vou nem dar B Eu vou dar over agora, né Certeza que chapa 1 Tá doido, viste, hein Hashtag ProRD Não compactuamos com essas coisas aí Negócio que o guerreiro tá falando E é pegadinha, viu, mãe Chapo não, mano Sossegadinho mesmo Tranquilo É assim Bebi água, café Comi um pão hoje cedo Só Ó as graças aí Mudança de plano Eu ia dar over top Mas preferi dar B Vamos fazer o clear Depois de Arauto Não é por nada, não Um dos chat mais brabo assim De trocar ideia Não é porque a estranha é minha, não Mas na minha opinião É a nossa aí, viu, véi Não passa o chat não, né, mano É o 6 aí também, ó Então parabéns aí pra vocês Que me assistem Esses é uns caras da hora Acredita se quiser, mano A minha live Já fez pessoas Que eram amigos da época da escola Voltassem a falar, mano Que foi o Mier O nome da guerreira Que eu confesso que eu esqueci o nome, mano O Mier E uma guerreira Que eles estudou junto Tá ligado Pera aí Aí eles se reencontraram na minha live Tinha muito tempo Que a guerreira não viu o guerreiro Deixa eu sair de perto da parede Pra não tomar stun Tranquilo e cal Keep cal Que riu foi esse, mano É porque quando o final Ele dá a mamada até o final É lá que ele cura mais Repara no drag, ó Olha a cura que vai subir Quanto for até o final Aí em campeão E quanto mais pessoas Você dá a mamada Mais você cura e dá dano Mas aí ali com o Bo Com uma curinha da Soraca De caneca, entendeu? Qual o combo depois que o Uta? Full situacional, SPZ Literalmente completamente situacional, mano Às vezes eu falo Um combinho, né Não sei Não sei porquê Mas vocês gostam De uma receita de combinho, né Ó, vou tentar ultar alguém E vou mostrar um combo Normal Mas é porque às vezes, véi De fido é bom você dar R, E Mas aí tem momento Que é bom você dar R, Q Depois o E Tem momento que é bom Você dar R, W E deixar as skills Pra depois É literalmente Full situacional, mano Não, Bard Não é possível, Bard Eu sempre, eu sempre Errar alto contra Bard Mano, eu esqueço Dessa praga Eu tenho que lembrar, mano Eu tenho que botar Tenho que trabalhar No meu cérebro Porque é o seguinte Tem Bard no time Tem que ter um pisca-alerta Assim, ó Alerta vermelha, ó Enquanto o Bard Não aparecer no mapa Não usar alto Espera o Bard Espera o Bard Tem que ter um Pam, 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 pam Errar desse jeito Que eu erro Dama Achei que eu ia dar Fear nele com o W Eu ia tentar dar Fear nesse Jax com o W Porque eu achei Que eu ia cair Atrás dessa parede Só que eu caí Na visão dele Ele vai dar B lá? Não, ele vai continuar Ó esse pixel Ah, ia tentar mostrar Uns bagulhos Ó, vou dar Q e W Podia ter usado Protobelt também Eu dei Fear no R Aí eu dei Insta Que pra dar o crítico Porque não dá Double Fear da crítica Aí eu dei Silence Pra ele não usar Nenhum skill e W Podia ter usado Protobelt ali Não usei, hein Ó, vou ter ult Nesse mid, hein Mano, se voltar a tempo Aí ele não fez falta Ah, mano Fez falta sim Vai demorar um ano Pra voltar Ah, mano Se eu tivesse ult Eu matava todo mundo Ali, literalmente Ah, matei só um, véi Mano Fez falta eu voltar Com a ult up Ou se eu tivesse A sick stack Da caça supreme Era o Dream Mas que merda, hein Se eu tivesse Mano, eu ia matar Os quatro Juro pra vocês Eu ia dar Fear em todo mundo, véi Por que que o cara Não quer que eu mate Esse rapaz, véi Mas eu só vi a cabecinha, véi Faltou o Protobelt, cês acreditam? Haha Quase, galera Precisa até flashar Não, mano Meu flash é importante É, tiramos o Baron de três Tá bom Ó, se a Zoe lançar a braba No Jax No Jax, meu menino Ô Se tirar o Baron do Jax É importante Boa Ai, se família Tá ótimo Tiramos o Baron Show Mano, como é que ele sabe Que eu tô aqui, véi A Oriana, mano Ela cancelou meu R, mano Da onde que eu fui visto, véi Caralho Essa Oriana Tá botando no bumbum Do guerreiro aqui, hein Calma Nossa, fodeu Ele não está muito sem HP Acho que Giva, isso Será? Não só Giva, né, mano Mas luta a alma Mano, não consigo dar R E não tem como jogar muito Na fight, véi A Oriana lutou Pra cancelar meu R O cara mandou bem Tava sendo visto ali A todo momento E achando que tava abalando, né Tem Baron up E também que eu não flashei O Echo tá sem ult Mas já deve tá voltando Ah, véi É só nós extortar um Baron de novo Se buy E eu não perder ele pro bardo, né Ou nós faz um full CG mid Mesmo sem Baron Pra eu dar um R flash E é isso, véi Tirar pelo menos a Banshee Será que tirou, mano? Acho que não, né Um pouquinho Ó, se não tiver visão O Jotô regaça, hein, véi Nossa Também que meu flash não saiu, véi Eu tinha flashado pra matar esse Oriana Ia dar um flash muito inútil Eu ia ficar chateado No Ai, meu Deus Olha o jeito que eu dei free no cara, galera É por isso que eu gosto da utilidade do Protobelt, véi Ai, mano Não é possível que esse cara não vai morrer, véi Sério Não é possível, véi Se quer pegadinha E vai morrer, dá estudo Holy Holy, holy, holy Ah Não era pra ter dado Flash, mas era pra ter dado Protobelt e Zonias Ai eu matava o Ek E nós parava Baron Caralho, véi Quase Ai, meu Deus A Oriana vai roubar Espera eu, véi Mas é foda, eu sou criminoso no smite A ult da Oriana vai dar mais dano Vira neles, mano Vira neles, vira neles Vira neles, mano Nossa, ainda bem que eu fui Que fé Nossa, eu fui um pouquinho de sangue frio Tá sem clean-se, né, meu bombom Tá sem clean-se, né Dá pra dar GG Se pá Ah, os caras vêm pro ao vivo Antes de cuck Nice Nossa, uma brava GG, me Caralho, até que fim vai acabar esse jogo, hein, mano Tá, esse jogo foi uma pegada Mano, é só nós ir batendo o Nex Cadê a família Cuco, mano Mamar ele dormindo, ó Ah, não deu pra mamar ele dormindo Sou incansável, mano Corrido queniano Tirando o pé pra ver se os otários não alcançam Tô tirando o pé pra ver se os otários não alcançam Jogão, hein, mano O jogo foi bom, mano Porque é muito difícil, hein Nice, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau